Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Segundo informações, o gerente da agência bancária do Banrisul de Mariana Pimentel foi vítima de um sequestro nesta manhã. Os meliantes abordaram o gerente ainda em casa e o mantiveram refém até desistirem do roubo à agência. Ainda na madrugada desta terça-feira, homens usaram um maçarico para arrombar caixas eletrônicos de uma agência bancária do Banrisul de Eldorado. A quantia elevada ainda não foi informada e não se tem informações sobre a relação dos crimes. A Polícia Civil investiga ambos os casos.